...na Libertadores de 2025 do ano que vem, porque a gente já está vendo ali a mudança. O Flamengo é o quinto colocado e o G7 já é a realidade no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está classificado para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, independentemente da posição que termina o Campeonato Brasileiro por conta desse título. Então a gente já falava muito durante a semana, durante as últimas semanas, dessa corrida pelo sétimo lugar. Hoje o Cruzeiro ocupa esse sétimo lugar, então na fase prévia da Libertadores entrariam São Paulo e Cruzeiro e a gente já vê uma distância muito grande do São Paulo, do sexto colocado em relação ao sétimo. Abre essa vaga, a gente ainda pode ter G8 se o Botafogo ganhar a Libertadores, G9 nesse momento, porque se o Cruzeiro ganha a Copa Sul-Americana, se o Botafogo, que é o líder, e o Cruzeiro o sétimo conseguem os títulos que estão disputando, no dia 23 o Cruzeiro joga a final da Copa Sul-Americana contra o Racing e no dia 30 o Botafogo pega o galo na final da Libertadores, a gente pode ter um G9. E olha quem aparece na briga, Corinthians e o próprio Atlético. Porque o Atlético Mineiro a gente fala muito que as Copas seriam a salvação da temporada, acho até exagero usar esse termo, mas assim, é muito complicado a gente imaginar um 2025 sem o Atlético na Libertadores. E a chance real era vencendo a Copa do Brasil ou a própria Libertadores esse ano. A Copa do Brasil já foi. Acaba sendo uma esperança, caso o título da Libertadores não venha, e eu acredito, até pelo que o Atlético mostrou nessa final da Copa do Brasil, que o Botafogo, pelo momento que vive, tem um ligeiro favoritismo, mas abre uma briga nova nesse campeonato brasileiro, né Ana? É, e assim, pro galo ainda é mais preocupante, porque é um time de investimento muito alto. Então ficar fora da Libertadores vai ser meio que parecido com o que aconteceu com o Internacional esse ano, né? O time foi bem no ano passado, criou uma grande expectativa e chega no ano seguinte, ele não disputa a Libertadores. Então eu acho que ficar fora da Libertadores é um fracasso, pode ser considerado um fracasso do Atlético. Acho que pensando tudo o que aconteceu na temporada, os desfalques, as oscilações do time, mas com essa folha de pagamento, um time não disputar a principal competição do continente, é um motivo de frustração, sim. É, e acabou sendo algo muito falado ao longo da temporada desse abandono, digamos assim, né Jéssica, em relação ao brasileiro, o que é preocupante, porque a gente tá vendo, a metade do caminho já foi percorrida, já deu errado, né? A primeira possibilidade de taça do Atlético. Então tem muito isso, né? Focou muito nas Copas, deu certo, assim, chegou nas duas finais. O Atlético tem uma temporada de duas decisões grandes, gigantescas, mas pode não vir o outro título também, né? É, mas a gente tem que olhar pro ano do galo, uma equipe que teve muitos desfalques por conta da Copa América e também por conta das lesões, teve que fazer escolhas. Acho que esse é o papel, né, difícil de um gestor de futebol. Ele tem que tomar decisões. No cenário do futebol brasileiro, ideal que todo mundo pudesse disputar todas as competições com força total. Eu não acho que isso é possível. Acho que isso é muito difícil de acontecer. Precisa de um elenco bastante inflado pra conseguir dar conta de tudo isso. Acho que no Brasil a gente não tem condições de fazer isso. E o galo fez as suas escolhas com o que tinha nas mãos. Em alguns momentos do campeonato brasileiro, não tinha jogador suficiente pra colocar no banco de reservas. A não ser que chamasse jogadores da base. E aí que não estão preparados pra jogar no sistema de jogo do treinador. Então tem que olhar pra tudo isso. O galo fez as suas escolhas arriscadas. Todas as decisões são arriscadas. Tá na iminência de ficar fora de uma libra de tatuagem, o que seria muito ruim. Mas o galo tem dois jogos a menos ainda em relação ao restante do campeonato. Então pode subir um pouco mais a tabela. Acho que isso ainda tá em disputa. Imagino que agora, né, com a perda da Copa do Brasil, vai focar mais no brasileiro. Isso vai acontecer. Acho que vai ter que colocar essa força total. Da mesma maneira que o Botafogo tá fazendo, né, de levar o Brasileirão e a Libertadores com força total, o galo vai ter que fazer. Não acho que o galo tem todos os recursos de material humano que o Botafogo tem pra fazer isso. Mas o Milito vai ter que dar um jeito de encontrar essa fórmula mágica pra nessa reta final conseguir jogar o Brasileirão com força máxima. Mas eu acho que essa tabela pode mudar bastante ainda. Acho que tem muita coisa em disputa. Se a gente olhar a classificação, né, o galo tá com 41 pontos, mesmo a pontuação do Corinthians, tá ali a 6 pontos, né? É muito louco pensar isso, Jéssica, desculpa interromper, mas pra complementar seu comentário, porque o Corinthians passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento e de repente ele colou no galo. E pode ser que busque mais Libertadores. Exato. Pode ser que busque uma vaga pra Libertadores. Não, e assim, só pra complementar a parte do Atlético, eu concordo que seja uma estratégia, mas eu fico me perguntando também se mesmo com essa estratégia de focar nas Copas não é uma posição muito irreal pro que é o investimento do Atlético. Não, poderia. Talvez o Atlético ali, na posição que tá o Cruzeiro, o próprio Bahia, o sétimo, oitavo... Eu acho que tiveram fases do campeonato em que ele não, ele mesmo com o time perto do completo, ele não conseguiu jogar bem. Sim. Ele perdeu jogos mesmo com mais jogadores, com o elenco mais à disposição. Então, assim, eu sou um pouco contra essa história do abandono. Isso foi uma coisa até legal do pós-jogo ontem do Flamengo, porque eu ouvi de dois jogadores quando os repórteres já iam dar a resposta pronta, né? Agora que abandonou o Campeonato Brasileiro, pô, dá pra pensar no que que vem pela frente? Dois jogadores falaram. Não, ninguém abandonou o Campeonato Brasileiro e depois o Felipe falou isso na coletiva. Então, eu não sei se é algo que tá já dentro do clube, se eles já têm falado sobre isso, porque não dá pra você abandonar um campeonato tão maluco como é o nosso, em que o líder empata com um time que tá lá quase perto da lanterna, que um time que tá na zona de rebaixamento o campeonato inteiro aparece disputando uma vaga na Libertadores, embora hoje a diferença do Flamengo, por exemplo, pro líder do campeonato são 10 pontos, mas ainda tem água pra passar por baixo dessa ponte, né? Por isso que eu não gosto muito desse conceito de abandonar. Acho que só dá pra você abandonar quando realmente não tem mais possibilidades. Eu acho que o Galo fracassou em alguns momentos, mesmo com um elenco que não estava 100%, e aí vai no caminho do que disse a Jéssica. E no momento que ele falou, cara, eu não vou ter como brigar por tudo, vou ter que fazer escolhas, ele fez. Por exemplo, o Paulinho. A gente sabe que o Paulinho não tá 100%. Então ele fez escolhas, vai jogar só as Copas pra poder ter o 100%. Então é isso, acho que administrar elenco é muito complicado, mas mesmo com um elenco, vai, que não seja o 100%, eles acabaram em algum momento deixando a desejada. E só pra complementar também essa análise sobre essa nova briga, essa nova corrida, digamos assim, no Campeonato Brasileiro pelo sétimo lugar, pelo oitavo, acho que o Corinthians é um time a ser destacado, porque é como a Ana disse, um time que tá, ainda não se livrou matematicamente do rebaixamento, mas eu acho que a fase, o momento, coloca o já o Corinthians olhando pra cima. São quatro vitórias seguidas, tem dois jogos agora em sequência, na Neoquímica Arena, contra Cruzeiro e Vasco, são dois times que estão nessa briga, então acho também que é um time pra gente ficar de olho, né? Boa fase de alguns jogadores, como o Garro, o Yuri Alberto, o próprio Memphis. Eu acho que pode brigar, o Campeonato Brasileiro é nessa linha que a Ana falou, o Campeonato Brasileiro oferece muita coisa, né? Às vezes tem G9, então às vezes ou você vai pra Libertadores ou você tá brigando pra não cair. Então olha, você sempre tem alguma coisa envolvida no Campeonato, sempre tem algum prêmio, né? Você ficar sem nada no Campeonato Brasileiro é muito difícil. O que eu acho que é o que quer ser debatido, porque ou você cai ou você tá na sua americana. Há muitos anos a gente falava que tinha disputa pelo troféu sétimo lugar, hoje o troféu sétimo lugar é um troféu zaço. É, troféu zaço. Porque vale realmente alguma coisa. Vai valer, certeza. Se ficar em sétimo, alguma coisa você vai ganhar. Vai ser premiado com uma vaga na Libertadores. Agora, só um ponto que a Ana tava falando, que eu acho que é uma discussão que é muito boa, assim. O Felipe Luiz sempre fala. A gente tem que jogar, sempre fala, né? Ele tem falado desde que ele assumiu o Flamengo, que não é tanto tempo assim, né? Mas ele sempre, ele traz nas coletivas. E sempre com força máxima. Ele aposta, não importa que jogo de competição que é, ir com força máxima sempre. Porque isso mantém o time com uma regularidade, com um nível de desempenho, com um tempo de jogo apurado, né? Uma equipe que se mantém entrosada ao longo do campeonato. E eu concordo com ele. Isso é muito Jorge Jesus, né? É Jorge Jesus. Mas ao mesmo tempo... O Arthur Jorge tem um pouco disso também, né? Será que vai ter grupo pra sustentar? Aí vem as razões, enfim. É arriscado fazer isso também. Eu gosto desse pensamento. Só que eu não sei se com o calendário que a gente tem, consegue sustentar isso o ano inteiro. Mas o pensamento do treinador... Eu sempre prefiro o treinador que quer jogar com força máxima e vamos ver depois o que acontece. Mas às vezes lá no final, poxa, será que não deveria ter priorizado tal coisa? É difícil falar depois, né? É, assim. E depois, e por outro lado também, se o título vem, a gente tá falando por outro prisma, né? Se o Atlético Mineiro fosse o campeão ontem, talvez a gente estivesse parabenizando até o Gabriel Melito pela estratégia, enfim. O futebol tem dessas, mas já que você falou do Felipe Luiz, eu deixo aqui um teaser pro próximo bloco.